O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um ônibus da empresa Fredericks Turismo, que seguia no sentido da TAPES, se envolveram em um acidente de trânsito na BR-116, próximo ao restaurante das Cucas, na tarde desta terça-feira, 11 de setembro. Conforme as informações, ninguém ficou ferido após a colisão lateral entre o ônibus e um veículo Vectra com placas de canoas que seguia com dois passageiros em direção à capital. Conforme relatos, o motorista do veículo Vectra perdeu o controle do automóvel enquanto realizava uma ultrapassagem. Ambos os veículos tiveram apenas danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. A empresa Fredericks deslocou outro ônibus para que os passageiros pudessem concluir a viagem.